Não, nesse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem, não tem, pelo amor de Deus, nós somos fortes até demais que ainda não ficamos doentes, não tem santo no céu e na terra que faz nós chegar até o tempo, ou nós se enquadra e vamos começar a tirar o pé e se cuidar, ou nós vamos que nem nossos amigos, vamos tudo novo. Pronto, meu povo, tá aí. Dei uma saídinha rápida de 5 minutos, 1.77 km, 46 de máxima, top demais.